Eu tenho certeza que depois do vídeo de hoje, você vai saber exatamente como funciona o algoritmo do Google. E não é só isso não. Além de você saber exatamente como funciona o algoritmo do Google, eu vou te ensinar como que você faz para o algoritmo do Google trabalhar ao seu favor quando o assunto é vendas online. Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Se você não me conhece ainda, meu nome é Paulo Santiago. Nesse canal aqui você vai encontrar assuntos diversos relacionados com marketing digital, porém com foco ali em Google. E no vídeo de hoje, como eu te falei, a gente vai aprender exatamente como que funciona o famoso algoritmo. Então quando a gente fala essa palavrinha aí, algoritmo, muita gente já tende a desviar do assunto, porque é algo meio assim nebuloso, que poucas pessoas sabem de fato ali explicar de uma maneira assertiva como que funciona isso. E hoje eu vou tentar te explicar aqui da maneira mais didática possível como que funciona esse bicho de sete cabeças, como que é esse tal algoritmo. E eu tenho certeza, no final desse vídeo aqui você vai estar dando risada de como é simples esse negócio que muita gente fantasiava aí na sua cabeça como algo tão difícil. E olha, já adianto, se você gostou já da ideia desse vídeo aí, já deixa um like, se inscreve aí no canal, que eu tenho certeza que aqui é só conteúdo de primeira que você vai ter com foco exclusivamente na didática. A ideia aqui é ensinar o mais simples possível todo tipo de conteúdo, seja ele complexo ou não. Eu sempre procuro ensinar da maneira mais simples possível, de forma com que qualquer pessoa consiga entender. Então vamos lá, sem mais delongas, o que é o tal algoritmo do Google? Eu consigo te explicar o que é o algoritmo numa simples frase. Inteligência artificial, ponto final. Isso que é o algoritmo de qualquer plataforma, do Google, do Facebook, enfim, de qualquer plataforma. Nada mais é do que inteligência artificial. É a máquina, entre aspas, pensar. É a inteligência da máquina. É isso. E vamos lá. Como que funciona essa inteligência artificial do Google? Para eu poder te explicar isso, você tem que entender que existem hábitos online. Exatamente isso. Pessoas têm hábitos online diferentes. Não necessariamente a pessoa vai ter o mesmo hábito online que ela tem ali na vida física. Então, para eu poder te explicar melhor e você ver a diferença desses hábitos online, eu vou trazer aqui alguns convidados para ajudar a gente a explicar de uma maneira mais assertiva e didática aqui. Beleza? Então, a primeira convidada que eu vou trazer aqui vai ser a Ana. Então, vamos falar um pouquinho sobre os hábitos online da Ana. Ana é uma pessoa que adora consumir um treinamento, adora comprar um curso novo. Ela está sempre comprando um curso, comprando um treinamento novo. Inclusive, ontem mesmo ela comprou um curso de adestramento para o seu cãozinho ali. Um curso que vai ensinar ela a adestrar o seu cachorro. E já comprou vários outros cursos. Curso de inglês. Ela já comprou curso de francês, espanhol. Então, enfim, ela gosta de comprar curso pela internet. Ela acha muito prático ela simplesmente passar o cartão e já ter acesso ao curso dela. Ela gosta. Então, esse é o hábito online da Ana. Ela é uma pessoa que tem um hábito de consumo online. Beleza? E agora a gente vai conhecer o nosso segundo convidado aqui. Que também é uma convidada. Que é a Maria. Então, Maria é uma pessoa muito centrada. Que gosta muito de estar participando de eventos online. Ela não pode ver um webinário. Não pode ver um evento online que ela já quer participar. Então, é uma pessoa que adora participar de eventos que acontecem na internet. Seja eles webinário, live, uma sequência de vídeos. Enfim, ela gosta de participar de eventos online. Mesmo que ela tenha que deixar o e-mail dela lá. Que a maioria dos eventos online você tem que cadastrar o e-mail para poder receber o link ali do evento. Isso aí é o mínimo. E ela não vê problema nisso. Ela vai lá, se cadastra, deixa o e-mail e consome o evento online. Mas, talvez, na hora de passar o cartão, de comprar, ela não compra assim. Uma vez ou outra ela compra. Mas, na maioria das vezes, não. Porém, o hábito dela, o principal, é de consumir aquele conteúdo online ali. É participar do evento. O hábito online da Maria é um hábito de se cadastrar em eventos. Ok? E agora a gente vai para o nosso terceiro convidado. Nosso terceiro convidado é o João. Pessoal, o João é o cara mais mão de vaca do planeta. É isso aí mesmo. O cara mão de vaca. Ele não passa um cartão em nada. Ele não se cadastra em nada. Mas, adora clicar. É o famoso curioso da internet ali, né? Adora clicar. Ele pode ver um anúncio bonitinho, que ele clica, ele quer ver o que tem ali. Ele pode ver um anúncio de um vídeo ali, passando, que ele quer ver. Poxa, só que ele faz um negócio que também é muito importante. Ele consome conteúdo. Então, como assim? Ele consome conteúdo. Tem um vídeo ali para ele ver? Ele assiste o vídeo. Tem um artigo para ele ler? Ele lê o artigo. Ah, poxa, vai receber anúncio. Ele vai clicar e vai ler a página de vendas. Vai ler ali. Mas, na hora de passar cartão, ele fala que não, que esse negócio de internet é furado. Ele não confia, não. Ele gosta mesmo de comprar ali de alguém. E por que é importante ele consumir conteúdo? Simples. Quem consome, comenta. Então, João, o cara que está ali com o celularzinho dele, está ali vendo assim, fala, ó, esse cara aqui, esse Paulo Santiago aqui, um vídeo bonito dele. Olha aqui, fulano de tal. Ele mostra para alguém. Ele mostra para outra pessoa. Então, se ele gostou do conteúdo, ele vai compartilhar. Então, isso também é algo muito importante. E, por exemplo, você está vendo esse vídeo agora. Você está vendo que ele é extremamente didático e ensina de uma maneira fácil. Então, tem grande chance de você compartilhar esse vídeo com uma pessoa que não entenda tanto assim, para ela ver o quanto é simples um assunto que parecer complexo. Acredito até que você vá fazer isso. Então, você vê que também consumir o conteúdo é importante. Não só a ação de venda é a que importa. Também consumir o conteúdo é importante. Mesmo o João sendo esse mão de vaca que ele é, ele também tem uma ação importante que a gente vê com relevância. Ok. E agora eu vou explicar para vocês onde cada pessoa dessa se encaixa e onde cada hábito dessas pessoas vão se encaixar na hora da gente fazer anúncios online. Beleza? Então, agora a gente vai abrir aqui a tela do meu computador, que eu vou explicar para vocês com mais propriedade. Ok. Então, aqui eu estou no painel do Google Ads. Essa aqui é a minha conta do Google. Então, como que funciona? Tem vários vídeos aqui que já ensinam a vocês como que faz anúncios e tal. Eu não vou me alongar nisso aqui. Mas eu vou simular agora aqui que eu vou fazer um anúncio online. Então, eu vou aqui em nova campanha. A primeira coisa que o Google me pergunta é qual é o objetivo da minha campanha. Então, vamos lá. Aqui eu tenho vários tipos de objetivos diferentes. Vários tipos de objetivos diferentes. E o primeiro deles é esse aqui, o objetivo de vendas. Então, se eu quero promover um conteúdo para vender, se eu quero vender alguma coisa, eu já tenho que ir nesse conteúdo aqui. Dessa maneira, o Google vai entregar o meu anúncio para pessoas que têm hábitos de compra, já que é uma campanha de vendas. Então, tem muita chance da Ana receber o meu anúncio. Mas, Paulo, como assim? Como é que o Google sabe que a Ana gosta de comprar? É simples? O Google sabe. Porque quando a Ana compra, quando ela vai lá e passa o cartão dela para comprar os cursos, treinamentos, comprar, enfim, tudo que ela compra na internet, ela está logada com a conta Google dela na internet. Ela está lá com o Gmail dela aberto. Então, dessa maneira, o Google sabe. Ele sabe que a Maria gosta de se cadastrar, porque ela só se cadastra nos eventos com o e-mail do Google, com o Gmail. E ele sabe que o mão de vaca lá do João não compra nada, mas ele assiste muita coisa, que quando ele está assistindo o vídeo no YouTube, ele está logado na conta dele do YouTube. E adivinha de quem que é o YouTube? Sim, é do Google. Então, ele sabe o hábito de cada pessoa na internet. Ah, e como que ele sabe isso? Meu amigo, quando você foi abrir a sua conta lá no Gmail, tinha lá os termos de uso, né? Se rolava assim, tinha umas cinco páginas de termos de uso. Eu duvido que você leu, mas estava lá escrito que o Google ia ter informações, ia poder captar as informações de tráfego dentro da internet que você fizesse. E você só marcou ali a caixinha. Aceito, concordo e montou sua conta. Infelizmente, ele sabe todos os seus dados de trafegabilidade online. E aqui que isso se encaixa. Quando eu for montar uma campanha, ele quer entregar cada campanha para uma pessoa certa. É assim que funciona. Então, se eu quero montar uma campanha de vendas, o meu anúncio vai ser direcionado para pessoas que têm hábitos de compra. Então, quem vai receber o meu anúncio? Ana. Eu vou dar um exemplo para vocês. Esse aqui é o meu site. É o site da minha mentoria. Então, esse aqui é um serviço pago que eu tenho. Esse aqui é um serviço pago, que eu cobro. O meu objetivo, quando eu anuncio ele, é fazer vendas. Então, isso aqui é uma mentoria extrema. É o meu serviço de mentoria. Só para explicar aqui, o que é uma mentoria? A mentoria é como se fosse um serviço de consultoria, que algumas empresas promovem. Só que muito mais individual e muito mais barato. Mas imensamente mais barato. Então, esse aqui é um serviço, é o meu site, onde eu forneço o meu serviço de mentoria. Então, a pessoa vem no meu site, ela clica aqui em agendar, ela agenda uma mentoria comigo e leva tudo isso aqui. Vários benefícios. E, lógico, pessoal, é um serviço extremamente barato. É com foco em quem é microempreendedor, quem é afiliado. Enfim, quem precisa usar o Google. Então, eu facilito o caminho para essa pessoa ter resultados. Se você, de repente, tem algum interesse, eu vou deixar o link aí na descrição. Você pode clicar aí e dar uma olhada depois. Realmente, o Google vai trabalhar para você. Mas vamos lá. Esse aqui é um serviço pago. É um serviço que eu divulgo com a finalidade de fazer vendas. Então, quando eu vou divulgar aqui a minha mentoria, eu vou aqui e crio uma campanha de vendas. Simples. Porque, vamos lá. Se eu botar esse objetivo aqui e esse objetivo aqui, uma pessoa vai dar muita risada. Adivinha quem que é? Isso mesmo. João vai clicar lá no meu anúncio, fazer eu gastar dinheiro à toa e não vai comprar nada. Por quê? Porque eu não soube escolher aqui qual era o objetivo que eu queria. Eu deveria ter escolhido outro objetivo. Então, essa é a importância de eu saber como é que funciona isso aqui para o algoritmo poder entregar o meu anúncio para as pessoas corretas. Ok? Então, vamos lá. Eu disse que Maria é uma pessoa que adora fazer cadastro. Ela adora consumir eventos online. E, geralmente, o evento online funciona de que maneira? A pessoa deixa o e-mail para depois receber no e-mail dela o link para ela participar do evento. Então, ela tem que se cadastrar, ela tem que deixar o e-mail. Então, essa pessoa, quando ela deixa o e-mail, ela se torna um lead. Então, lead é isso. É uma pessoa que se cadastra em alguma coisa. Essa pessoa automaticamente vira lead. Isso aqui é muito usado quando? Em lançamentos. Em lançamentos de curso. Por exemplo, quando eu for lançar o meu curso, eu vou ter que fazer uma captação de leads para depois eu oferecer o meu produto, o meu treinamento para os meus leads. É assim que funciona. Então, muito provavelmente, quando eu montar uma campanha aqui com foco em leads, a pessoa que vai receber o meu anúncio vai ser a Maria. Então, a Maria vai estar lá navegando na internet e vai receber o meu anúncio, que é o anúncio para ela se cadastrar ali no lançamento do meu curso online. E vai ser assim. E ela vai se cadastrar e vai receber uma aula minha, vai receber um evento online, enfim. Ela vai participar de algum evento online que eu vou promover. Então, nesse momento aqui, vai para a Maria o meu anúncio. Agora, a gente tem dois pontos importantes aqui, que é a consideração de produto e marca, que busca incentivar as pessoas a explorar os meus produtos ou serviços. Resumindo, é quando eu quero que as pessoas consumam ali algo que eu estou mostrando para elas. E tem esse aqui que é mais importante ainda, que é o alcance e reconhecimento da marca. Isso aqui serve para que eu alcance o meu público-alvo o mais amplo possível para promover o meu conhecimento. Resumindo, eu quero que as pessoas saibam que eu existo. Então, lembra que eu falei que esse camarada aí não compra, não se cadastra, mas pelo menos ele comenta, ele compartilha. Então, aqui que ele entra. Quando eu quero que as pessoas saibam que eu existo, eu tenho que montar campanhas desse tipo aqui. Então, onde que isso aqui se encaixaria? Por exemplo, eu acabei de montar uma empresa na cidade tal. Eu tenho que fazer as pessoas tomarem ciência que eu abria meu negócio ali naquela cidade. Então, eu vou fazer campanhas de alcance e reconhecimento de marca. Não se prende ao físico. Eu acabei de montar meu perfil. Por exemplo, hoje eu faço muita campanha dessa aqui, que busca fazer com que as pessoas do meu nicho saibam que eu existo. Então, eu distribuo o conteúdo para elas, para que elas saibam que eu existo, para que elas saibam que eu tenho um perfil, saibam que eu tenho uma página, venham aqui para a página da minha mentoria, conheçam. Enfim, aqui que isso entra. Então, a gente vê que, poxa, muita gente acha, ah, mas o João é inútil, não compra, não faz nada. Não, o João é muito importante, porque quem consome, comenta e compartilha. Ponto final. Então, o João também tem um papel muitíssimo importante ali no marketing. Ok? Então, é isso. O vídeo de hoje é muito simples, porém muito importante, e eu busquei ser o mais didático possível aqui no vídeo de hoje. E, por favor, se você chegou até aqui, esse momento, não esquece de se inscrever aí no canal, deixa o like, e olha, se tem alguma pessoa que fica falando para você que esse negócio de internet é muito complicado, que esse negócio de algoritmo é algo que ninguém sabe, que é coisa da NASA, envia esse vídeo aqui para essa pessoa, que ela vai entender, de uma vez por todas, de uma maneira bem simples e didática, como é que funciona esse negócio, que não é nem um bicho de sete cabeças. Basta saber ali como que funciona cada parte ali do quebra-cabeças, que ele se monta e faz uma imagem bem bonita. E se você também ficou interessado aí na mentoria extrema, que eu mostrei, que eu usei de exemplo ali, eu não vou ficar falando sobre ela aqui no vídeo, eu vou deixar o link aí na descrição, é só você clicar aí e conhecer um pouco mais. E é isso, não tem mais o que complicar aqui, é exatamente isso. Então, fico por aqui, espero que você tenha de verdade entendido tudo que eu passei, eu procurei ser o mais simples e didático possível para poder, com a única finalidade desse vídeo, te ensinar e te passar conhecimento. Então, eu fico por aqui, te desejo boas vendas e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti